Hello, guys! Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Vamos lá para mais uma aula de inglês. Lembrando, gente, que a semana que passou foi a semana do carnaval, né? Isso, portanto, a gente vai ver algumas palavrinhas sobre o carnaval em inglês, certo? Então, é bom que vocês fiquem repetindo tudo que eu vou falando, tá bom? Para a gente praticar um pouquinho a nossa pronúncia. Gente, então, nós temos algumas palavrinhas e, antes de tudo, de apresentar essas palavras para vocês, eu vou informando para vocês que nós temos também um carnaval que não é só acontecido aqui no Brasil, mas aqui o do Brasil é muito famoso mundialmente. Porém, nos Estados Unidos, numa cidade chamada Nova Orleans, também é realizado um carnaval que é chamado de Martí Garras. Ou seja, no caso, a pronúncia em inglês ficaria Mardi Gras, que essa palavrinha, pessoal, ela é de origem francesa, certo? Que em inglês quer dizer Fat Tuesday. Por que Fat Tuesday significa terça-feira gorda, certo? É um nome bem atípico, né? É porque esse nome, ele é referente a uma situação de que, antes dessa terça-feira de carnaval, as pessoas ficam como se fossem com uma dieta, fazendo uma dieta. E aí, quando chega nessa terça-feira, todo mundo é liberado para comer qualquer coisa, carne, guloseimas, enfim. Aí, por isso que é chamada de terça-feira gorda. E, gente, nós temos coisas bem semelhantes com o carnaval, certo? Com o carnaval, esse carnaval do Martí Garras é bem parecido com o nosso carnaval brasileiro. Por quê? Tem música, tem dança, tem fantasias, tem carros alegóricos, tem desfiles, enfim. Tem várias palavrinhas. Vamos lá conhecer essas palavrinhas em inglês? Olha só, nós temos o carnival, que é carnaval, certo? Então, só muda aí que coloca um i, né? Então, fica carnival, certo? Celebrate, que é celebração. Custom, que quer dizer fantasia. Dance, que quer dizer dança. Float, que quer dizer carros alegóricos. Mask, que quer dizer máscara. Music, música. E parade, quer dizer desfiles. Então, nós temos essas músicas. Sem falar, gente, outra curiosidade, no carnaval Martí Garras, ele tem algumas cores, assim como tem as cores aqui também, né? Que é cheio de confetes, aqueles confetes, aqueles papéis picados que são jogados, cheio, bem coloridos, né? Essas bandeirinhas, então, no carnaval americano, nesse de Nova Orleans, também tem cores. Essas cores, elas geralmente significam algo. Vou dar um exemplo, tá? Como tem o roxo, que é purple, ele significa justiça, justice. O green, que representa fé, verde representa fé. Então, nós temos aí essas cores representando determinadas coisas, certo? Então, pra vocês conhecerem um pouquinho, que vocês agora já sabem que tem outro carnaval além do nosso, né? Existem vários. E tem esse Nova Orleans, que é bem tradicional e bem conhecido, tá bom? Vocês agora já conhecem. E aí, pessoal, temos uma atividade que vocês vão fazer, é um caça-palavras, certo? Vocês vão encontrar palavrinhas que tem esse caça-palavras, essa atividade que vocês deverão pegar, certo? Então, temos palavrinhas, nesse caça-palavras vocês deverão encontrar. As palavrinhas estão todas abaixo, foram essas palavrinhas que nós vimos no vídeo, tá certo? Então, também tem no vídeo e tem também na folhinha do papelzinho que vocês devem procurar. Então, caprichem aí, tentem encontrar todas as palavrinhas, tá certo? Ficamos por aqui, qualquer dúvida é só falar comigo. Bye, bye!